A Morte Para estar ali com Jesus no céu, na terra ela subiu Em face a face vendo Jesus nosso Salvador Para sempre cantarão louvores ao Senhor No caminho espinhos tem, trilhado por ela aqui Por montes e vales e campos também, vem ela o Deus a ti Vestida de branco está, perante o noivo então Aquele que morreu na cruz ganhando o guardão As portas do céu estão Abertas de par em par E Jesus perdoa ao vil pecador Recebendo em seu lar Os nossos que foram já Aguardam com grande ardor Pelos seus queridos Pra ficarem com o Senhor O Cordeiro voltará Em seus braços tomará Sua noiva querida Por ele remida Feliz então subirá O sangue que foi vestido Tornou algo seu vestido Glória Glória, Glória, Glória Glória, Glória Para sempre reinarão Lporia Abertura Glória Obrigado.